Esse vídeo eu vou estar baixando ele depois, vou falar sobre continuar aquela série de vídeos de atos de corrupção, vou recapitular algumas coisas e progredir e continuar a temática da corrupção. O período da Guerra do Paraguai, que eu esqueci de outros vídeos, a Guerra do Paraguai também teve muitos elementos condicionados à corrupção, como por exemplo, foi por conta de financiamentos da Inglaterra que Brasil, Paraguai e Uruguai entraram em guerra no confronto da Cisplatina. Mas é um dos elementos da nossa história que teve corrupção envolvida em todo esse processo. Mas voltando para a temática que eu estava, o governo Vargas teve vários escândalos de corrupção descritos na FAS, algo que levou a ele até se matar. Já havia um plano para ter um golpe militar já no período do Vargas. O ato de ele se matar favoreceu com que ele retardasse esse ato de golpe militar. Mas, posteriormente a Vargas existiam vários outros grupos golpistas nessa fase da nossa história, como por exemplo, os escândalos de corrupção do governo do Café Filho, sucessor de Vargas, do Dutra, do Juscelino, a gastança do Juscelino Kubitschek de Oliveira, a ascensão do Jônio Quadros, aquele que dizia que iria varrer o Brasil da corrupção, que foi pego em várias denúncias de atos de corrupção, denúncias essas que favoreciam até a ascensão de João Goulart, que naquela época o vice-presidente era eleito em uma eleição à parte. Tanto é que o Jônio Quadros era de uma tendência política e o Juscelino Kubitschek e o João Goulart era de outra tendência política. E devido a alguns atos que a elite econômica corrupta e covarde do Brasil julgou comunizantes, teve como atitude final um incentivo, juntamente com o governo dos Estados Unidos, as ditaduras empresariais militares do Brasil. Foi em consequência disso. Até para que? Para preservar o poder da elite corrupta e canalha do Brasil, que julgou que o ato do João Goulart de querer fazer reforma agrária, reforma urbana, era um ato comunizante. Mas a princípio, lembrando que Jônio Quadros renuncia após 75 dias e o vice estava em viagem para a China comunista. Isso que deu mais a ideia de que o João Goulart seria comunista, por isso que foi para a China. Ao voltar, ele sofre um primeiro golpe, porque a elite brasileira torna o Brasil parlamentarista, com o Tancredo de Almeida Neves como primeiro-ministro. É uma experiência dessa que não durou muito tempo, porque o próprio ministério foi dissolvendo. Aí, com as campanhas da legalidade de Leonel Brissola, foram restituídos os poderes totais do presidente João Goulart, que após todo esse processo, anuncia as reformas de básica, reforma agrária, reforma urbana. Um dos grandes problemas históricos do Brasil é justamente a questão da reforma agrária. Tem muita gente que tem uma terra só para especular ação financeira, que alguns entram até com incolor com parte do grupo do sem terra que são desviados. Não são a maioria, porque a maioria das pessoas que estão lá estão buscando uma terrinha para plantar, para criar sua família. E essa maioria tem que ser valorizada sim, mas tem rolos em todo e qualquer lugar do nosso país. Mas vamos falar, eles querem especular a terra, não querem produzir. Esse grupo é parte do grupo que manda no Brasil. É parte da elite corrupta, que está por trás de toda a classe política, que é a grande maioria corrupta. Não só eles, mas os especuladores de terra, de terrenos, os empreiteiros ladrão, os açougueses que ficam ricos da noite por dia, os dons de mídia moralistas sem moral, canalha, e todos os banqueiros nacionais e internacionais, as petrolíferas estrangeiras e nacionais, esse grupo manda de fato no Brasil. Sustenta o sistema corrupto, que independe da pessoa que está no poder, o sistema é corrupto. Até para fazer coisa para o povo, o cara tem que corromper o parlamento, para os caras votarem nos projetos do presidente que estiver ocupando a cadeira. E a ditadura militar não foi diferente, porque ocorreram atos de corrupção dentro do exército. Tem muito militar que ficou bilionário, servindo de segurança para contrabandista, para traficante de droga. Tem muito militar que trabalhava em dois empregos e receberia, como se estivesse trabalhando em dois, sendo laranja de muita gente poderosa. Tinha atos de corrupção, não é à toa que o Maluf já participava da corrupção. José Sarney já participava de todo o processo. Já tinha muita corrupção. A diferença é porque não era denunciado. O próprio fato de que a ditadura empresarial militar se sustentava para garantir os interesses dos Estados Unidos, que não queria uma suposta revolução socialista dentro do território brasileiro, e isso é que está, galera. E é isso que está, que é o problema. Eles se corromperam para agir por interesse dos Estados Unidos. E é que eu estou falando que o povo dos Estados Unidos é ruim? Não. Eu separo o povo e a nação dos políticos. Tem muita gente boa, muita gente legal nos Estados Unidos. Eu mesmo tenho comunicado com muitas pessoas legais lá nos Estados Unidos. Pessoas que, inclusive, fazem parte de projetos sociais na África, que não fazem nem questão de se autopromover. Pessoas até de tendências socialistas, progressistas, dentro do território estadunidense. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Mas, em nível de político, é a minha crítica. E esses políticos, e a ditadura militar serviu a isso. O crescimento ilusório da nossa economia, nessa fase, foi justamente por quê? Por conta da investimento em ditadura. Só que esse investimento não serviu como investimento no bem-estar das pessoas. Serviu para melhorar o processo de tortura, de matança de pessoas, pelo simples fato de não defender as verdades impostas pela ditadura militar. Quando vai acabando o suborno dos Estados Unidos às ditaduras militares, a desculpa do suposto crescimento econômico que, de fato, ocorreu, mas desigual, é um crescimento assim. 99% do crescimento ia para a elite, 1% seria dividido entre todos os restos da população, que foi uma fase que mais cresceu a pobreza extrema no Brasil, devido a esses atos de corrupção também, de subserviência aos interesses dos Estados Unidos. E depois do suborno dos Estados Unidos acabar, o que acontece? Eles fazem, eles falam assim, vamos ter que abrir para a democracia. Mas vai abrindo aos poucos, tipo, revogando os atos institucionais, dando anistia. Só que a anistia no Brasil foi tão picareta que anistiou tanto o torturado como o torturador. Aí a coisa desandou de vez em todo esse processo. Mas, para ocorreram vários comícios em defesa das diretas, foi nessa fase que surge, inclusive, o Partido dos Trabalhadores, que eu vou falar mais para frente nesse vídeo, e dos erros e dos acertos do PT, que tem que ser colocado em discussão. E em todo esse processo, ocorre a diretas já, muitos políticos que ainda militam, hoje, participaram das diretas já, só que as diretas já, a priori, não deu muito certo, porque não conseguiu o êxito de ter uma eleição direta para presidente. E iria ocorrer outra eleição indireta. A eleição é que concorria Tancredo de Almeida Neves e Paulo Salim Maluf. E nessa eleição, por conta de pressões populares, principalmente da elite que queria fazer a reabertura, da forma que eles queriam, elegeram Tancredo de Almeida Neves para presidente. Só que ele teve um mau súbito, assumiu o Sarney para presidente, já pegou o país numa crise de infração, que desandou no governo dele. E detalhe, o governo dele aumentou o tempo de mandato, que já não era conferido pela própria população direta, para poder organizar uma eleição direta. Essa eleição direta que teve o Collor e o Lula no segundo turno. O Collor usou bandeiras do tipo, nossa bandeira nunca será vermelha. Eu sou o caçador dos Marajás. Foi pego por atos de corrupção. Dizia que não iria confiscar as poupanças dos contribuintes, coisa que ele fez e acusou o Lula de ter feito. Na época ocorreu até manipulações da mídia para que o Collor ganhasse. Não, o povo não depois do Collor. Depois do Collor foi a Rede Globo que manipulou o povo para sair as ruas para depor o Collor. Aí assumiu o Itamar Franco, que era vice, que na época era filiado ao PMDB, que hoje é o MDB. Nessa toada tem figuras como FHC, José Serra. Foi nesse momento que ocorre, por exemplo, os escândalos dos anões do orçamento. Mesmo assim, o Itamar teve um governo relativamente tranquilo. Conseguiu eleger o seu sucessor, Fernando Henrique Cardoso, que numa manobra de comprar a reeleição... Beto! Beto! Mano! Desculpa, galera. Vou continuar. Uma manobra de comprar a reeleição, o que ele fez? Deu uma exada para deputados e senadores aprovar a emenda de reeleição. E ele faz um governo para manipular o povo. No primeiro mandato, consegue ser reeleito duas vezes contra o Lula. Aí, no segundo mandato dele, ele desanda. Quando o Fernando Henrique não consegue fazer seu sucessor, aí veio o governo do Lula. A grande problemática do Lula, que fez, inclusive, o PT se perder em alguns pontos, foi querer fazer uma aliança ampla, inclusive com partidos que não se assemelhavam em nada com o PMDB. tudo por conta do jogo do sistema, que é o presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão, que já foi feito pelo Fernando Henrique, que utilizou de esquemas de corrupção do tipo anões de orçamento, banestado, cujo o ex-juiz Sérgio Moro, que virou ministro do governo atual, inocentou todos os canalhas do Banestado. Não sei por que, não quero acusar de nada, mas eu gostaria que ele viesse a público, falasse por que os canalhas do Banestado foram inocentados nesse processo, com amplas provas contra esses indivíduos. aí o que que acontece? O governo Lula assume o Brasil com a dívida gigantesca, e teve que fazer essa aliança. A aliança é que o negócio é o seguinte, você escolhe um partido aliado, o partido aliado, ele indica o candidato à vice. O PT não teria como influenciar que tal candidato seria o candidato à vice. O candidato à vice seria a escolha do partido. E detalhe também, o partido escolheu o tanto de ministério que queria ter. mas o Lula foi mais esperto do que a Dilma, que não colocou na frente de chapa um candidato do PMDB, mas colocou o grande José de Alencar, que foi um grande empresário, um grande político brasileiro, que não se envolveu com mácula nenhuma, pelo menos algo que se sabe, mas se ele estivesse envolvido, não podemos falar mais nada, porque já passou dessa para outro mundo, já terminou a missão dentro da Terra, mas eu acredito que não. Aí veio a eleição, a primeira eleição que o Lula não iria participar do processo. O PT fez uma coisa bizarra, foi colocar na frente, nisso até eu concordo com o Ciro Gomes, jamais poderia ter aceitado o PT na frente de batalha, em segundo plano, como candidato a vice do PT. Se eles ameaçassem sair do governo, que saísse, mas não deveria ter aceitado, porque o PMDB cresceu o olho, e depois o PT, em todo esse processo, que é uma mistura que é fadada a traição, porque um partido de esquerda se unir com um partido que foi criado pela própria direita para falar que tinha oposição na ditadura, só poderia ter dado em traição. Aí, o que acontece? Tem o primeiro governo, a Dilma, eleita como sucessora, tem um mandato até razoável, aí, no segundo mandato, ela ganhou, temos que falar a verdade, ganhou, mas porque o concorrente principal dela foi o Ayrson Neves, que, posteriormente, a derrota, não aceitou a derrota, começou a conspirar para a coisa desandar, conspirar armando com, levado com unha com o vice-presidente da época, para tornar inviável o governo dela. Aí, ela foi caçada por uma coisa que nunca tinha sido por problema para os outros, porque todos os outros que a presidente fizeram, o Temer, posteriormente, quando ele assumiu, fez, que foi a pedalada fiscal, que, inclusive, o presidente atual vai ter que fazer, porque a coisa que desandou de vez, por conta, justamente, já desde de 2014, porque o senhor Ayrson perdeu a eleição e ficou com birrinha, porque perdeu. E, armou toda aquela papagaiada de pedalada fiscal, que não foi, nunca foi crime, e desandou de vez, inclusive, eu acredito que eles armaram até para o Lula, porque acusar pessoas por coisas tão pequenas, do tipo um triplex vagabundo em um sítio que ele teria beneficiado obras no sítio do próprio amigo. Aí é complicado, né? Mas é é isso. E, sem falar que, vamos falar sinceramente, o Lula foi retirar, foi preso para não ganhar eleição, porque, justamente, ele desandou da ideia da elite econômica que permitiu, sim, o Lula presidente, por conta da questão da política do Lula e do Pais Amor, política essa que acabou ferrando o próprio Lula, porque fez acordo com esses indivíduos que não deviam ter feito. Por isso, eu sugiro, inclusive, ao PT que na próxima eleição faça uma chapa puro sangue. Isso não quer dizer que não deva ser moderado. mas tinha que fazer uma chapa de esquerda que envolvesse o PT e o PC do B e se quiser vir junto o PSOL o PCO tem por que não fazer uma chapa puro sangue pura esquerda uma esquerda pura de fato sem interferência desses indivíduos que aí sim a coisa vai mudar mas não não e outra coisa também o Lula foi importante para o crescimento a edificação do PT foi importante sim mas o Lula não é eterno ficar dependendo só de um político também seria bom até o presidente se porventura ao esse vídeo chegar para ele ouça o ex-presidente ouça essa crítica que ele mesmo tem que preparar o sucessor do legado dele para até para o partido sobreviver se porventura algum quando não estiver mais entre nós poder sobreviver porque depender só de um político para tanto e para terminar todos esses atos de corrupção mostram que nós somos a resultante de tudo que foi manipulado tudo que foi fraudado da consequência desse jeitinho brasileiro que originalmente era o jeitinho lusitano que foi manipulado e melhorado por nós brasileiros e detalhe não devemos julgar nossos irmãos lusitanos de hoje pelos erros dos seus ancestrais que fizeram o Brasil ser essa bagaça que está porque uma coisa é o português daquela época tanto é que existem vários vídeos de irmãos portugueses falando que sente vergonha o passado escravagista de Portugal entre outras coisas galera é isso aí que eu tinha que falar e no mais espero que todos que vieram assistir esse vídeo gostem dê o joinha dê o joinha compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento dos ciências humanas verifique se estão inscritos galera e no mais eu vou deixar na descrição desse vídeo um número de uma conta bancária para aqueles que puderem ajudar no crescimento do canal e para aqueles que vierem pela primeira vez não deixem de acionar inscrever-se acionar os sininhos as notificações e até a próxima se o grande poderoso Deus nosso Pai Celeste quiser a próxima a próxima a próxima Obrigado.